A gente vai deixar o Voyagenho top, vai começar uma série monstra do carro Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Tamo começando o vídeo, é um monstro na área Lembrando vocês aí que no último vídeo eu falei aí que eu ia reformar o Voyage Começar uma série de Voyage E velho, realmente vai começar uma série de Voyage Vamos pintar ele, velho, vamos lixar ele inteiro Quero pintar ele inteiro, quero fazer um trampinho da hora Vou pintar em casa mesmo, rapaziada Olha como que tá o Voyageira Uma coisinha tá a chave Olha ali dentro ali, ó, as tintas Lembrando, rapaziada, vamos deixando muito like aí no vídeo Isso fortalece Olha lá as tintinhas ali dentro ali já Gastei 350 pau só nisso aqui, rapaziada Comprei a lata de tinta, bagulhinho top, dá pra pintar o carro inteiro Aqui dentro dessa caixinha aqui, velho, tem verniz, tem lixa, tem tudo Tudo aqui, ó Olha aí, rapaziada Olha aí o negocinho Tá a chave, velho Mano, o Voyageira vai vir pesado Então, velho, vamos deixando muito like nos vídeos aí que tá saindo Vamos fortalecendo os likes Vamos compartilhar pra geral aí E, velho, tamo quase em 11 mil inscritos aí A gente vai deixar o Voyageinho top Vai começar uma série monstra do carro Então eu já deixo pra vocês aí O vídeo é um monstro na área Hoje a gente vai lixar, hoje é sabadão Tô de folga A gente vai dar uma lixada nele inteiro Vamos tentar deixar ele pronto aí Pra só vincar a tinta aí passar E vamos mostrar pra vocês ali fora ali o Voyageira Pra alguns não viram como que tá a situação Vamos mostrar ali Olha a situação do Voyageinho Riscado aqui, ó Temos amassado A gente vai passar uma massinha Vai fazer o trampinho da hora Vai deixar ele filezinho Aqui nas portas aqui O cachorro comeu Essa parte aqui, ó Eu acho que muitos já viram aí nos outros vídeos que eu postei O cachorro comeu Ralou na parede E a gente vai ter que fazer um trampinho Aqui dentro aqui Eu tô andando sem a tampa do carburador Porque meu carburador tá sugando o ar pra dentro aí, velho E quando você coloca a tampa ele não quer pegar Tô passando esse problema de carburador também, mas Olha aqui desse lado aqui como que tá, rapaziada Tá feio demais E o Voyageinho vai ganhar novo banho de tinta O Voyageinho vai ficar filé Então vamos acompanhando aí, rapaziada Deixa muito like Aí, rapaziada Começamos a lixar já o carro Olha aí como que tá Começamos a passar uma lixa aqui 1200 aqui Pra tirar um pouco do verniz A gente já começou Rapaziada Vai ser uns vídeos top que vai vir aí na área, velho Vamos deixando muito like O vídeo é merecido porque, velho Pra muitos que pediram aí a reforma do Voyage Pra trazer vídeo mais com Voyage Então tá aí, velho Tamo reformando Porque se vocês pediram Então me ajuda no like Ajuda no compartilhamento Ajuda nos comentários Mano, compartilha mesmo pra geral Olha aí o Voyageinho como tá ficando Olha a tinta lá dentro A gente tá tirando as borrachas Vai ter que desmontar o para-choque ali da frente ali também Velho O cachorro comeu a borracha aqui lateral A gente já compramos Tá novinho ali na traseira do polo Ali no porta-mala Novinho É a hora que eu pintar A hora que ficar filé Eu vou colocar Mano, vai ficar um projetinho monstro Tá vindo muito projetinho monstro Mano, vamos acompanhar a lixação aí Que vai, mano Vai dar trampo, hein, rapaziada Every day We escape Losing all Of our faith We can't live This way Feel me slowly Fade away Feel me slowly Fade away As far as the wind Every day I feel time Slipping Passing Skipping By All the words I could say Just can't really Seem to stay Uma hora depois É, rapaziada Pelo jeito o tropa aqui Vai longe Olha como que tá ficando Já lixamos esse lado aqui, ó Falta lixar ali atrás Ali, velho Tem muito trampo ainda Cansa demais Lixar É bom quem tem Aquelas maquininhas Pra passar, né E eu tô esperando Meu pai chegar também Pra ele me ajudar Olha como que saiu Aqui na frente aqui, velho Saiu bastante Vamos acompanhando o vídeo Esse vídeo aí vai ficar Bastante longo, rapaziada Vai vir muita série de vídeo aí Mas tem que continuar, né A hora que lixar Essa parte aqui Inteira A gente vai pular pro outro lado Vai lixar do lateral primeiro Tava pensando em tirar Esse para-choque agora Mas não sei não, rapaziada Não sei não Porque, velho Tem um cachorro aqui em casa Se eu tirar Não vai ter onde eu pôr No quartinho Onde ele fica Ele vai bagaçar tudo Então, por enquanto Eu vou deixar no carro Não vou tirar Decidi deixar no carro mesmo A hora que eu for pintar A hora que eu for lixar Ali a parte da frente ali Eu tiro ele E tento guardar em algum lugar Que o cachorro não pegue Aqui que vai ser meio osso, rapaziada Vocês tá vendo aqui na porta Aqui, ó Tem bastante massa, velho Olha aí Olha aí como que tá aqui de massa Eu vou ter que arrancar Essa massa aqui Enfiar um negócio Arrancar Passar uma massa aqui Centralizar na porta Passar a lixa retinho Pra deixar retinho Vai dar um trampo, mano Vai dar um trampo E essa porta aqui também, velho Já tentaram roubar o Voyage Amassaram Vocês podem ver aqui Na parte de cima aqui, ó Que cabem os dedos, velho E ela tá fechada, velho Ela tá fechada Ó, vocês podem ver Que ela tá fechada, ó E, velho Tentaram abrir Tentaram, quando foram Tentaram abrir E puxaram aqui Entortou a parte de cima Mas É assim mesmo Olha como ficou aqui Desse lado aqui Olha o vão Queria trocar essa porta também Colocar uma portinha Dos mais novos Do Voyage mais novo Que o retrovisor É aqui, né Vamos ver se eu acho Vai ser mais uma etapa aí Da procura de peças Pro Voyage Vai vir muito vídeo Aquele volantinho ali Tô pensando em dar um talento Nele também Porque olha como que tá Tá descascando aqui já, ó Vou ter que dar uma tinta Agora eu não sei se eu pinto Da mesma cor que eu vou pintar O Voyage aí Vamos ver Mas Tá filé Aqui o teto também Eu vou dar uma lixada Vai ter que dar uma lixada Olha como que tá aqui, ó Tá descascando Faz muito tempo Esse capô, né Muitos me perguntaram aí Se eu comprei o capô novo Lembra do acidente Que eu gravei lá também Pra vocês lá Gravei o acidente O outro capô meu Saiu voando por cima Esse capô Essas travas aqui, ó E destravou aqui na frente também Essa travinha não tinha no outro, né No meu outro capô Que eu sofri acidente Não tinha essa trava Só tinha essa daqui Só que do jeito que o vento bateu Ele abriu Esse negócio voou pra lá Saiu voando na pista Quase foi um acidente fatal Mas graças a Deus Não aconteceu muita coisa Só foi o capô mesmo Colocamos Meu pai achou esse capô aqui Num desmanche Num desmanche de De carro mesmo Onde tem uns carros batidos E tal E comprou Parece que ele pagou 250 Aí eu paguei 400 pau Pro cara pintar Arrumar Mas o cara Velho Fez uma merda Olha como que tá O capô, velho Tudo desalinhado É complicado, velho Você leva pros caras arrumarem Os caras só faz Só faz coisa Coisa que não deveria fazer, né Mas a gente vai deixar Esse lado aqui também Esse lado é o que tá mais feio Dá um talentão E rapaziada Vamos acompanhando o vídeo Vai vir Mano Vai vir muito vídeo aí E vai ficar meio longo Esse vídeo aqui Mas a gente vai continuar Trazendo mais vídeos Então vamos acompanhando Rapaziada Vamos bater Tentar bater 11 mil inscritos Até março aí Pra gente continuar aí Firme e forte Deixa muito like Compartilha Seus amigos Olha a viagem Vai vir pesado As tintas aqui Eu gastei 355 pau Ainda não comprei a massinha Pra passar ainda na porta 355 pau Imagina quantos O funileiro Não ganha Só pra pintar o carro Ele vai lá Paga as latas Por 350 conto Vai lá Pinta por 2, 3 mil O carro de vocês Velho Quanto que o cara não ganha Então é sempre bom aí Tá vendo Onde você leva Tá ligado Mas é isso aí Rapaziada Vamos continuando Seguindo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.